Bem-vindos ao Beijo Barbário, hoje a gente vai falar sobre Tubiano, de Nicole Reis. Nicole Reis é uma autora do Rio Grande do Sul, publicada pela editora Quintal, que estreia com esse romance de pouco mais de 400 páginas, e é um romance de bastante fôlego. A gente tem aqui uma história muito interessante, e ao mesmo tempo muito desafiadora, de apresentar pra vocês, porque é daquelas histórias que qualquer coisinha pode tirar a graça da leitura em si. Então eu vou fazer o meu melhor aqui, pra não dizer nada que atrapalhe a leitura de vocês. A gente começa então com isso na história do Vitor, esse romance vai ter três personagens principais, Vitor, Inácio e Jaqueline, e a gente acompanha uma fase muito ruim da vida do Vitor, em que ele perde a mãe no assalto a banco, ele é filho dessa mulher que é empregada na casa de seus patrões, e ele mora com ela na parte de trás, no quartinho da empregada, aquela herança que a gente tem escravocrata das casas senhoriais e senzalas. E aí, logo que a mãe morre, ele entra numa grande crise, e num primeiro momento é bem interessante, porque ele não é uma pessoa que se condiciona fácil às situações. Então ele começa a exteriorizar coisas que estavam na cabeça dele há muito tempo. Então ele fala, não, vocês não tratam a gente como família, vocês sempre trataram como empregado, a gente sempre foi relegado a segundo plano, eu não sou parte da família de vocês. E eram coisas que a gente vê depois no livro, em vários flashbacks, que existiam muitos motivos pro Vitor pensar isso. E várias coisas que o Vitor não vivencia, também faz com que o leitor perceba que essa falsa relação que se estabelece entre patrões e empregados, e que é muito comum da gente ouvir no nosso dia a dia, ela de fato é muito frágil, né? Ela só existe com uma das meninas ali, uma das filhas desse casal, que é a Giovana. A Giovana de fato estabelece com o Vitor uma relação muito fraternal, muito de amizade, estabelece uma relação que parece verdadeiramente familiar. Aí a gente vai conhecer mais pra frente o Inácio, que tá numa situação parecida no sentido de vivenciar o luto. Ele tinha um filho pequeno chamado Juliano, e esse filho morre. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Juliano, mas a gente sabe que ele estava com o Inácio quando aconteceu, e que por isso o Inácio projeta muito em si a culpa pela morte desse menino. E é muito triste da gente acompanhar tanto esse movimento de culpa dele, quanto a própria mãe do menino, que se não me engano chama Kelly, ela... e ele não tem um relacionamento estabelecido, né? Eles estavam meio que juntos pela criança. E ao mesmo tempo que ele tá ruindo, o resto desse relacionamento tá ruindo, a Kelly tá ruindo, e aí aparecem e pipocam de todos os lados exigências desse homem que não tem condição nenhuma de lidar com algo agora, sabe? E que age muitas vezes contra o que ele próprio acredita, em explosões de raiva, em momentos de desespero, em momentos de descuido consigo próprio, assim, a nível da sobrevivência, sabe? Ele para de fazer coisas básicas do dia a dia, porque ele não consegue não estar experienciando aquele luto 24 horas por dia. E eu imagino que perder um filho já deva ser uma dor horrenda, né? É meio contra as leis da natureza pensar num filho morrer antes do pai, e esse filho morrer aos 2, 3 anos deve ser de um outro nível, né? De sofrimento e dor, ainda mais pela parte da responsabilidade. E a gente vai conhecer a Jaqueline, e a Jaqueline é uma personagem que ela vai aparecer em flashback, ela é de uma geração anterior a esses dois garotos, e ela é uma garota, uma mulher, que vai, então, trabalhar na casa de uma família, no interior do Rio Grande do Sul, e ela passa por violências muito comuns, infelizmente, a qualquer pessoa que exerce funções domésticas, né? Que são empregadas domésticas, cuidadoras, mulheres que vão trabalhar dentro das casas das famílias, e que muito por essa relação de fazer parte da família, também por essa relação de habitar um espaço que é tão íntimo, acabam sendo violentadas de diversas formas, seja de forma verbal, seja na convivência, seja mesmo no uso dos seus serviços, mais do que elas realmente são pagas pra fazer, né? Eu acho que esse debate sobre as empregadas domésticas ficou muito em voga, não só quando teve o debate sobre os direitos trabalhistas pra elas, mas também, mais recentemente, quando o Paulo Guedes foi reclamar dos direitos que as empregadas adquiriram, e isso, assim, não é nem o topo do iceberg, né? Quando a gente tá falando de direitos pras empregadas, a gente tá falando da parte jurídica. A gente ainda precisa trabalhar como a gente trabalha pessoalmente, nas relações interpessoais, o trato desses empregados que estão dentro de casa, né? E é muito importante essa relação da Jaqueline com a família, porque é essa relação que a gente também herdou da escravidão, de ter funcionários dentro de casa, muitas vezes morando ali, e trabalhando em horários que não é pra trabalhar, sem receber hora extra, recebendo aquela roupinha usada como se fosse grande coisa, enfim, né? Aquelas coisas que a gente vê as pessoas achando que são melhores por estar fazendo isso, porque estão sendo bondosas com o funcionário, quando, na verdade, faz mais parte da exploração que eles sofrem, né? E a gente vai ter isso como o eixo central do romance, porque é toda essa exploração que a Jaqueline passa que vai, de certa forma, guiar as linhas narrativas das histórias tanto do Inácio quanto do Vitor, né? Um mais e outro menos, porque o Vitor é um homem negro, né? E o Inácio não. Então, a gente vai ver as diferentes perspectivas de como isso passa de gerações pra gerações, de qual é o impacto da cor da pele em pessoas que têm as mesmas origens, as mesmas formações, as mesmas possibilidades, e como cada um vai lidar a partir dali com as suas respectivas frustrações. O que eu acho interessante demais desse romance da Nicole é como ela consegue criar falsas expectativas pra gente. Então, tem horas que você tá lendo o romance e você fala Ah, já sei, vai acontecer tal coisa. E aí, quando vai acontecer, ela vira. E essa segunda opção, essa coisa que ela nos apresenta, ela é tão possível e tão coerente com a narrativa quanto o que a gente tinha pensado. Mas o fato de ela conseguir nos levar pra outro lugar nesses momentos, eu acho que facilita muito que a gente se mantenha preso nessa história, mesmo sendo um livro que não é um livro de grandes plot twists, não é um livro de grandes revelações, é um livro de cotidianos e de como essas questões cotidianas impactam profundamente as nossas vidas e a nossa sociedade. São 400 páginas também, porque a Nicole tem a paciência de contar certas coisas, sem nos dizer o que ali é realmente importante, sem deixar escancarado qual é a linha que o leitor tem que seguir pra conseguir resolver ali o enredo, né? Então a gente fica sempre na mão da autora. Eu acho que em alguns momentos, algumas partes de descrições ou algumas cenas que acontecem com os personagens, não precisaria eu estar aqui. Eu acho que é divertido ver e conhecer essas novas faces, mas eu tive alguma dificuldade nesses momentos, porque eu achava que elas seriam relevantes mais pra frente e não eram, e aí também não eram momentos que eram interessantes por si só, por isso inclusive que eu achei que eram coisas que se desenrolariam, mas isso acontece bem pouco, né? De modo geral, ela amarra muito bem todas as histórias que conta e até nos detalhes, né? Eu passei grande parte do livro sem saber por que ele se chamava Tubiano, eu não sabia o que significava Tubiano, né? E eu decidi descobrir junto com o livro. E aí lá pras tantas, o Inácio pede pro pai um cavalo, ele tá muito chateado com o pai, porque o pai deu embora os dois cavalos, se não me engano, anteriores dele, e aí ele decide pegar um cavalo meio pangaré, assim, meio que de vingança pro pai. E aí esse Tubiano, que é um cavalo mestiço, que é considerado um cavalo preguiçoso, é o escolhido, ele leva pra casa. E é muito interessante porque no começo ele se arrepende, porque ele tenta passear com o cavalo, e ele anda com o cavalo, e o pai fica rindo da cara dele e fala, tá vendo? Você pegou um pangaré, sabe? Tipo, você já sabia que ia ser assim, mandou ser teimoso, agora vai se virar, o cavalo é teu. Só que ele vai se reconciliando com esse cavalo ao longo dos anos. E mais pra frente o Vitor vai andar nesse cavalo. E talvez seja na caminhada do Vitor por esse cavalo que o completo sentido do Tubiano se faça presente, por causa dessa mestiçagem, né? Dessa ideia de mistura racial que tem tanto no cavalo quanto no povo brasileiro, e que nos permite diversas suposições, né? Que a gente chama de preconceitos, porque é isso que são, mas que também tem com relação a um cavalo, sabe? Ah, é porque ele é indígena, ah, é porque ele é preguiçoso, é porque ele tem raças misturadas. Tudo isso é colocado na mesa, né? E esse livro, ele debate, talvez, o racismo da forma doméstica mais estrutural que existe, que é a do trabalho doméstico, das funções de cuidado, e das relações maternais dessas empregadas domésticas, né? Que, como diz a Rita Segato em Édipo Negro, essas mulheres que são tolhidas da possibilidade da própria maternidade por causa da maternidade, de seus patrões. Isso tudo é que está debatido. Ele é um livro que, em debates sobre livros e clubes de lei a mulheres, ou de livros que debatem questões que têm a ver com a vida das mulheres e das mulheres negras, ele é riquíssimo, porque ele permite, talvez, muitos paralelos com o que a gente já viu e também com as nossas próprias vidas, né? Afinal, estamos inseridos nessa sociedade escravocrata, né? Que tem essa herança escravocrata. Enquanto eu lia esse livro, eu acabei vendo também um outro documentário chamado Babás. Ele está disponível aqui no YouTube, ele é um documentário de 20 minutos, e é bem interessante de ver, porque ali você pega muitas das hipocrisias dessa classe média branca, que consegue, então, pagar os serviços de uma empregada ou de uma babá, enfim, mulheres que vão trabalhar dentro de suas casas. E chega a ser revoltante o que aquela mulher está falando com tanta naturalidade. Mas, de certa forma, é o que acontece nessa família, que é a família dos Kleisman. Eu achei meio difícil de falar, por isso eu tinha evitado falar até agora. Mas a gente vê isso, e ao mesmo tempo que a gente vê isso, eu acho que a Nicole deixa muito evidente que essa família não é uma família de pessoas ruins. Aquilo é uma família média, e eu acho que esse é um grande acerto. Eu acho que retratar estupradores, violadores, agressores, sabe? Tipo, como pessoas ruins por essência, é pressupor que a humanidade, que o ser humano não pode fazer isso, né? É algo sobre-humano, não é sobre-humano, é profundamente humano, é demasiadamente humano fazer todas essas coisas. Então, colocar pessoas que conseguem amar, tendo um ato de desinteresse ou de não compreensão de outras vivências que, para elas, né? Ou pelo menos elas verbalizam, que são tão importantes, eu acho essencial. Eu acho que não há nada que se aproxime mais do verossímil do que isso. E eu queria agradecer muito à Editora Quintal por ter me chamado para fazer esse vídeo. Então, aproveitem para compartilhar com seus amigos, para deixar o seu like, que ajuda a divulgar muito vídeo aqui na plataforma do YouTube. E, bom, dá uma conferidinha lá no site da Quintal. Eu vou deixar esse link aqui no comentário fixado e eu espero que vocês voltem aqui para me dizerem o que vocês acharam de Tubiano, que, inclusive, tem essa capa muito bonita, como vocês podem ver. Deixa eu mostrar para vocês também. A Nicole está aqui. É isso, gente. Espero que tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.